O que não vai fazer não, Pedro? Ô, rapaz, eu já tô aqui, mano. Eu já tô aqui, meu querido. Pô, viu, Daniel? Relaxa que o top DPS tá aqui. Esse cara até fica quieto em sinal de respeito. Obrigado, obrigado. Eu tô cogitando a melhor merda que eu posso te dizer. Então o Thiago se bobear bate mais que eu, véi. Tá louco. Thiago é bichão quando ele quer. Bate, véi. É esquerda da direita. Ô, esse dia eu joguei... Esse dia não, ontem, ontem, ontem. Não, foi ontem na live eu joguei com o Pala o... O Raylane lá, o carinha manja das arenas, véi. Não, mas Pala e Arena, cara, tem que pegar alguém que tá louvendo. É novo em ele, cara. Gente boa. Mas ele é tranquilão mesmo, bem sossegado. O Thiago, aí você faz um X3 legal, ó. Você fez ele de healer, o cara. Ô, o cara me protegeu... Não, ele foi DPS, mas ele me protegeu pra caralho, véi. O cara tava insano. Mutei aqui. Quem que é a TAPO? Quem que é a TAPO? A Luís. A TAPO. Ah, por quê? Cara, me conte a inspiração desse A TAPO. Por favor. É, irmão da TAPO. A TAPO. Tô lá um dia criando um DH sem nada na cabeça e coloquei a TAPO. Ah, tá. Ah, tá, porra. Partiu. Muito bom, muito bom. Quer uma história de vida melhor que essa? Ô, onde que não é tão buindo mesmo que eu esqueci? Nos quinto. Salões da Bravura? Ou... Gorgia? Ô, Thiago, eu acho que tá um pouco errado isso aí. Eu acho que eu peguei o Fly errado, hein. Flight. Lê a Conquista do Thiago. Com... Pode liberar? Pode? Pode? É... É a Blizzard. Porra, velho. É a Blizzard, né? Fazendo aquela... Eita, porra. Aquela revisão ortográfica do caralho deles. Eita, porra. O Eker confirmou ali. Ranker, Ranker. E aí, Ranker? Conte a sua inspiração para o seu nick. Abreviação do meu nome. Qual que é o seu sobrenome, cara? Ranker. Que? É do seu sobrenome mesmo? É, meu sobrenome é Frencher. Frencher? Ué, mas acho que você falou que era de um bicho de jogo, não era não? Mas que que é isso? É russo? É Dory. Ô. Tá onde você é, velho? Você é alemão, hein. É, mano. Ô, esse é lá da terra do Daniel, hein. Vrencher. Vrencher, cara. Já viu aquele jogo com o nome dele? Aquele jogo que os caras lançaram aí ficou famoso pra caramba. Dory and Rancher? É, The Rancher. The Rancher 3. Que bosta, hein. Você tá uma merda, hein, Pedro? Nossa, hoje tá foda, mano. Hoje tá complicado. O DK já tá com bagulho aí. Os caras já estão aqui, os moleque doidos. Tô sem mana. Mas já? Mas já tá reclamando? Nem entrou na dungeon. Cara, eu tô clicando em portal que nem um doente aqui. Pois é. Tô enchendo mana. Agora apareceu, acho. Fala aí, uma mana slow. Grip da boot. Grip da boot. Cara, essa montaria de DH é muito lou... Essa não, essa é feia. Mas eu vou pegar também, pera. Cara, mano, quer ser horrível, mano. Ô, Luiz, quase teve um infarto hoje. A gente fez a parada do bagulho todinha. Chegou no... Na hora de matar o dragão lá pra pegar a montaria, Pedro. Hã? Aí retomou desse... Tá zoando, véi. Eu tô aqui, velho. Tá zoando. Tá esperando o maluco chegar aqui. Tá zoando, tá zoando. Ele deu sorte que ainda pegou depois, véi. Caraca, véi. Sorte. A sorte mesmo foi ele ter feito a parada todinha no tempo e não ter perdido o buff. Vamos lá. Vamos lá, guys. Vou confiar na call, hein. Só calha-preta. Essa aqui que eu tava fazendo com o DH agora há pouco. Essa aí é boa, tá? Essa aqui é com o DGC. Essa aqui é uma das melhores que dá pra fazer durante as bris também. A parada da minhoca aqui. É. A parada da minhoca é pior ainda justamente por ter um monte de porcaria, muito ad e ele soltar mais ad ainda. Caralho. Agora tem um bagulho aqui, hein. Tô estremecendo. Tiago, agora você tá fudido. Estremecendo é o que fica explodindo? Vai dar dano na gente. Solta uma... Toda vez que... Calma, jovem. Deixa eu nem bater nesse aqui pra dar uma... E dá interrupt. Cuidado, hein. Mata muito não, porque o Zad aqui vai ser complicado. Dá stack de debuto. Ah! Trina... Ah lá, ó. Ó o healer, ó o healer. Bicho. Não deu nem tempo. Eu fiquei low no... Pedurou fumaça. Nos bichos aí, explodiu, velho. Aí explodiu. 20, 20 segundos. Solta isso, tá? É, isso aí é só ver. Dá pra administrar. Calma que eu cheguei, galera. A vantagem é que é um milhão ou... 200k de dano, sei lá. É, mas quando você tá com o debuto... É, isso aí tá low, é foda. É, tá zé. Aconteceu. Torraram o Pedro. Ah, mas é o... É o para-raio, né? Aí, ó. Aí, ó. Me cura, Tiago! Agrei! Agrei! Pedro, para de ficar gritando assim, porque às vezes eu tô curando outro. Aí, eu vou parar pra te curar de pouco. Não, velho. Mata a minhoca, mano. Mata a minhoca. Vai dar ruim, minhoca. Só acho que esses agens estão bufados, cara. Tem uma minhoca aqui atrás, Tiago. Eita, aí é foda, hein? Aí é pesado. Chegar na metade da DG, a gente matou a quantidade de agensão todinha, já. Ó, vai vir. Vai vir o bagulho. Caralho, mas essa minhoca aqui agora veio da terra, hein? Tem como esquivar desse negócio? Você é o Apix, você, mano. Tem que se potentar com ele. Mas ele me dá o ator... Ele me dá... Não, velho. Dá pra... Sim, ele dá interrupção. Tem que tomar cuidado com isso também. Ele ator interrupção, ou só tomar pedra do chato? Todo mundo. Só que a gente não caça, né? Infelizmente, só você tá castando, então pega mais em você. Se tivesse um mago aqui, tava fudido. Por isso que é bom essa semana ter tudo mini. Salpico de ácido. Puta merda, já não tá rolando. Nossa, eu vou baixar seu microfone, véi, porque você tá dando umas catarradas aí. É. Ah, tá. Rapaz, vou esperar o debuff aqui, viu? Vamos, meu filho. O que eu quero... Ah, aqui você precisa matar mesmo. Aqui precisa. Precisa não, cara. É só um pouquinho. Precisa não, é ruim que não. Não descer depois. Além disso, vai faltar ar depois. Ai, cara, tô demorando a... Pois é, eu tô estranhando também. Agora a gente tá... Poder lá. Interrompeu a cura do Thiago. Mano, isso é chato, né, véi? Isso aí é complicado. Puta merda, eu vi... Apareceu pra mim, ele interrompeu o clarão de luz. Deixa eu me curar aqui, né, porque... Ah, olha que bosta. Aqui pariu. Escalona um em cima do outro, não, viu? Porque o dano vai ser alto, não. Eu vou virar ursão aqui, cara. Pra te ajudar a hora que vier essa merda. O tanque não quer mais, não? Você tem pote aí, Thiago? Pote de quê? De mana, comida, aliás. É um negócio do DK, que susto. Dolorido, dolorido. Se eu tiver caixão na hora, ele me dá um interrompo. Sim. Caralho, voe lá no meio das pedras. Caralho, no single target, não dá pra competir com o DPS do Kumae, não, véi? Só às vezes, cara. Tá doido? Pesadão. Pesadão, pesadão. Pesadão, hein? Olha já. Rock, reventa o caralho. Boa. É de boa, fazer boss é de boa. Solado. Rock, não, rock. O boss da semana tá bom demais, véi. Falou. Jogou uma piranha aqui nesses mando. Pega a piranha aí, Kumae. Pra que que quer jogar a piranha? Pra você pegar umas piranha, véi. Pega a piranha aí, ó. O cara já chegou assim, ó. Eu também tenho essa pedra aqui, hein. Quem falou? Olha lá o cara lá. Gosteira da equipe. Né? Cê já percebe quando o cara tá querendo pular junto. Noice Stone. Certeza que alguém vai puxar aqueles bichos ali. Eu tenho absoluta certeza. Vai ser horrível ainda, hein. Ah, tá. Pode deixar esse aí que vai dar ruim, véi. É, esse aí precisa, esse aí precisa. Caralho, caiu uma brita em mim ali, mano. Aqui não precisa agarrar não, porque ela já vai ter área pra caralho na frente. Eu estou entediado, por isso tô ajudando. Ok? Ajudando? Aqui. Não tá ajudando o cara. Sai daqui. Aqui machuca. Eita, porra. Ai! Aqui machuca o bagulete. Sim. Aqui é bom deixar pelo menos uns dois vivos aí, até o bagulete passar lá. Porque vai interromper a cura. Vai dar ruim. Olha. Nossa. O dano tá gostosinho, véi. O que nós estamos levando? Tá mesmo. Tá, delicioso. Tá uma bosta, filho. Ah, tapão. Esse bicho aí é de pedra, você vira pra lá, como falou. Não, nós estamos salto. Ai, 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 ai. Tá na frente dele. Vai dar ruim. Ah, deixa baixo, já morreu. Aqui o bagulho é louco. Esse louco é bagulho. Mas os bichos aí não estão buffados, estão? Estão não, mas sendo oito já dá um dano razoável. É, dá Hs. É igual eu tomei aquela hora lá. Mas não foi Hs, foi o debuff que arregaçou comigo. É, juntou demais. Foi que o debuff arregaçou e ainda caiu a pedra. É, exatamente. A brita, cara, a cabeça do Pedro, filho. Tudo nice, filho da puta aqui. Sai da frente do ar, grandão. Ui. Pera aí, volta não. Porra, vai interromper o bagulho. Puta que pariu. Tem que ressaltar você antes. Não, eu já tô vivo. Você tá onde? Aqui, não sei. Você voltou aqui? Não, o... Deve estar me curando. Ah. Deu 2 minutos de berreço. Agora na luta, se alguém morrer, não dá pra trazer. É, é isso que eu pensei também. Animal de teta. Eu não sou animal de teta. É o... Não, é o... É o... Calma, velho. Você tava morto, mano. Dessa, você pode... Escapar, viu? Tacou nas costas por aí. Tá, porra. Quem que é o DK aí, só pra falar? É o Atapo? O DK é um gringo, hein. Ele que tá falando que tá entediado também ajudar. É o meu ovo. Aham, foi ele que limpou a pedra dele? Ele que... Foi, exatamente. Ele tá... Ele tá dando uma de... Ele tá entediado aí. Ele tá dando uma de bom moço. Né? Senhora... Pô, muita merda. Pô, merda. Não, que eu tinha água. Tô no meio, filho da puta. Agora taca a macumba, vai. Ih, tacou do mesmo jeito. Delícia, puxa o bichão. Ó, vamos acertar o bagulho das pedras aí. Enche aí. Ó, o maluco já vai puxar já. Bicho tá putaço. A Atapo tá puta, a pedra dele. Vai dar certo, Atapo. É, depois dá certo. Quê? 100, mano. Você tem 70% de mano, tá doido? Pedrão, mata os pedregórios aqui que ele dá ruim, viu? Com certeza, querido. Agora... Agora, adivinha aí, adivinha aí, adivinha aí. Perdi já. Caralho, caralho. Eu acho que é esse aqui, ó. Esse aqui, esse aqui. Caralho. Eu acho que é esse aqui, ó. Acho que é o último daqui. Cada um bate no que acha. O lado todo fugiu. A porra do bagulho me atrapalhou. Tive que sair correndo. Ui, não era nem um dos dois. Pô, galera. Vocês tão boas, hein? Vocês tão boas, hein? Isso não pode errar, não, velho. Eu tava certo. Pegue nois não, velho. Vai pra frente direto. Dá ruim. É, não. Puxa aí que a gente vai no que você for, mano. Eu garanto o serviço, não é a satisfação do cliente. Ainda bem que a brisa tá de boa vontade e não tá atacando muito a skill aqui. Pior, mano. Aqui, interrompe. Cair do céu. Boa, guys. Não, ela cai do céu. Ela só cai do céu quando aparece esse estoco ali no chão. Não, tô colocando a da Semaral, entendeu? Puxa tuco. Ui, meu querido. Pode puxar esse zade aí, velho. Ela cai no boss também. É, vai precisar mesmo. Ela cai no boss também. Olha. Faz isso aí. Ou ela só araca. Só araca só assim. Eita, porra. Ou trava a língua. Ou trava a língua. Pois é. Tá, porra. Hilar. Cai. Cai. Não adianta duvida. Ah, ah. Cai do bang. Ah, ah. Essa net tá de zoar. Tá, 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 tá. Eu caí gostoso agora. Pudê, eu vou quebrar a pedra do maluco. Ele vai ficar puto. Eu vou tentar relogar. Ah, a blisa tá querendo me zoar. Caralho, nem deu branco na senha, guys. Voltei. Boa. Boa, tá bom. Caralho, velho. Que que eu... Ai, 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 ai. Eu não caí. Eu tomei uma bicuda aqui. Você é louco. Ô, mas tá um tal de dropar essa blizzard de hoje, tá foda, hein. Que? Eu te curei não, Pedro. Eu morri, cara. Então, foda-se. Ah, o Pedro caiu do servidor. Eu caí tudo, olha aqui. Agora que eu voltei. Estou travado. Estou travado. Destravei, estou vivo. Foda-se. Uhu. Let's go, guys. Vocês vão pela água? O que vocês estão fazendo aí na água? Alguém tem que ir pela água. Ué, ué, ué. Ué, ué. Que mano é que o pai tá aqui? Narraxa o nome da bicha ali, ó. Conhece Narraxa? É, ué. Olha lá o nome da bicha. Vai pro inferno, minhoca. Vocês nem viram que eu caí? Não é possível, velho. Fiquei tão quietinho. Ai, eu... Não tinha avisado. Você não tinha visto, não? Depois que apareceu o Kraystone. Olha os caras, mano. Nem sente a minha falta. Caiu o Krayton. O DPS nem piscou, então não fez a minha diferença. Olha que lixo, mano. Agora que você me passou, viado. Cordinho. Traz pra cá, por favor. Ah, aqui tá suave. Eles não estão bufados aí. Ai, meu Deus. É, deixa quieto. Tá bufado. Vai virar o... O... O urso, o Zechomeia aqui. Porque tá foda. Né? Falando nisso, Pedrão. Você tem que pegar a parada de tanque, bichão. Pra virar aquele ursão bombado lá. Mano, exatamente, velho. Mas eu tô com... Acho que 57 de poder de artefato só. De level de artefato. Não sei se... Ih! Ó, DK. Você veio pra ajudar, pra dar trabalho. Ó o healer. Ó o healer. Ó o healer. Uhul. Vou curar o healer. Ah, não. Cura o healer. Tá vivão. Viva! Ó o interrupt aí. Nossa, na hora que eu dei o passinho pra trás. O passinho. Deu o passinho do moreno. Paiô. Vão lá, senão eu vou perder HP até amanhã, hein? É, bora. Bora aqui, bora aqui. Puta merda. Vou botar um BLzão naquele último AD lá. Mas não fodeu, velho. Mata o Zad vindo aí. É bom matar o AD, Pedro. Eu vou matar exatamente. É, tô ligado. Ele recupera a vida do boss. É, exatamente. Vem cá não, viado. Caralho. Ele tem que sair de cima da poça. Não, o DK juntou em cima de mim e eu morri. Eu voltei do inferno e morri de novo. Ai, 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 ai. Puta, que pariu. Desgraça tóxica. É, literalmente. Ai, senhor amado. Me protege. Ai, eu virei urso pra ajudar. A bicha tá puxando o DK, mano. Olha lá. Corre, seu demônio. Nunca duvidei. Ainda, tá dando reputação aí. 150. Uhul. Boguei. Bugou onde, tio? Tamo lindão, velho. Que mana que a pedrinha tá... Taca um BLzão. Acho que nós pegamos 3 level na ela de novo. Vai pra 11 essa bagaça. Ruxa aí, regaça. Ruxa aí, gando. Oi. Oi. E tá, porra. E tá, porra, lagartixa. Quase que eu fui pro inferno. Puxa não, deixa eu procurar. Valeu. Ah, mas eu acho que não foi o stack não, velho. Ui, esqueci que esse bicho aqui na frente... Foi o bicho que deu dançar. É algo. É algo. Puta merda. Thiago deve estar futo. Tá estudando ele toda hora lá. É cara, porque tem um negócio que ele... Tem tipo um limite pra poder sair mais de dia. Aí você pode andar. Quando ficar no rosinha, ele dá pra andar. E eu sempre espero. Aí, tá indo. Bora, 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 bora pegar 3 pontos. Bora, 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 bora. Tô sem mata, sem vida, sem repara. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tem um minuto e meio. Vem xamana aí rápido, velho. Xamã? Ué. Xamana. Ah, xamana ou é pala isso? Pode ir puxando, pode ir puxando. Pode ir puxando o HP. Vai estourar o negócio de novo, hein. Pioa. Vamos ver se é um BLsão brabo naquele bichão lá. Estoura ele de uma vez. Um minuto e meio? Sim. Acho que estouro sim. Aaaaaaay. Pode ir esses hados aqui atrapalhando. Caramba. Pode stunar, hein. Não, viado, não precisa puxar. Ah, preciso sim. Esse preciso, esqueci. Tem jeito, não. É, porque... Depois que o bom viado vai precisar de mais hada, hein. Porque ele vai ficar andando, né? Eu estou ligado. Será que fecha com essa porra aqui? É, 3 pontos não vai dar, não. Puta merda. Ah, então já que não vai dar 3, pode ficar de boa. Pode acalmar. Aaaaaaay. Dá uma curada. Vamos puxar o hade lá logo. Puxa lá em cima o hade. Eu vou recuperando depois. Puxa um hadezão desses aqui. Ah, tá. Sem ser o carangão ali. Puxa os malucos mesmo, marombeiros. É melhor. Ae, garoto. Falou. É bem isso. Puxa aí. Puxa aí, é contigo aí. Resolve a treta. Caiu uma breta aí, mano. Peda. Ah, caí de novo. Aí é zoeira. Aí tá de zoas, mano. Como é que joga assim, galera? Fala pra mim. Como é que dá pra ser feliz desse jeito? Vamos rezar, vai. Todo mundo. Pior que os caras estão desgraçados. Eles vão fazer o boss aí, mim. Espera aí os seus cones. Vamos tentar de novo. Tapou. O jogo até fechou. Fechou. Fechou tudo. Vamos abrir de novo. Vamos fazer o teste. Cara, é a Blizzard que tá dando bugs, vai. Minha internet tá suelves. Cara, o aplicativo deu critical error. Que nunca vi acontecer na minha vida isso. Espera aí que nós vamos começar já de novo. Battle.net. Jogar. Jogar. Imagina se eu estivesse fazendo uma Mythic, hein? Olha lá, véi. Mais sockets criadas que apoiadas. Por favor. Cara, por que você tá fazendo isso comigo? Vou sair do aplicativo da Battle.net. Vamos lá. Mano, eu ia acreditar, véi. Aí não dá pra trabalhar, né? Pior que é o próprio... Tá acontecendo com mais alguém isso ou é só comigo mesmo, que sou sortudo? Olha lá. Agora recuperando lista de reino. Conectando ao servidor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quero só matar esse boss. Só ajudar os caras a fechar essa mais oito. Engraçado é que caiu o Discord também. Caiu o Tutu. Nossa, ele já entra naquela travada. Ah, eu tô morto. Eu não sei se foi a internet ou se foi o Google. Dá um berreza aí. Olha os caras aí. Ah, não é minha internet, véi. Adi, filha da puta. Ninguém matou o Adi também. Agora eu tô aqui. Calma, calma. Tá burro, meu. Tá morrendo naquele... I'm back. Cês tão me ouvindo? Alho. Sim. Só atal a tapo, viu? É o dano que o DK não deu e o Pedro não deu. Que? Não, mas é o louco. É, o Pedro não deu porque tava off mesmo. Eu sei. Mas é o dono que faltou que foi dele. Ah, mas tem problema não. Tem três minutos pra gente pegar o bagulho. Vai falando, cara. Não, aqui o Ipo aqui. É, ué. Não tem nada aqui, não. Quanto falta de vida? Falta... Ih, tá... 25k só. É, dá pra matar, véi. Tá um bom, mano. Imita aí, véi. Imita aí que essa é sua. Vai pro vídeo, olha aqui. Você vai conseguir ser corátil? Vê. Pode ir suave, que se eu não matar, e depois a gente mata em um minuto. Morreu. Tá porra. Olha o tanto que a vida sobe, mano. Que? Demon Hunter que sabe usar a classe é outra coisa, cara. Ah, o foda é o dano dele, né? Ah, quase, hein, véi. Puta merda. Se tivesse ficado um pouquinho... Eita porra. Que pariu. Tá, bora, 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 bora. Nossa, mas a gente nasce também lá na casa do... Porra. Porra, Blizzard. Vai tomar no olho do cu, viu? Olha isso, véi. Dois minutos só pra chegar naquela desgraça. Tem que falar de nada tão rápido. Pior ainda pra você aí, né? Sai, kumai! Paiô. O cara vem no Need for Speed aqui. Só sente o rastro. Comei, pelo menos. Tinha porra do negocinho de correr. O blink. O blink. Ihu! Agora se eu não cair, a gente... Ih, agora só tem o brinx. Tô de brinx? Ah, mano, tá de brincadeira que esse negócio falhou até a minha comida. Vai se foder, velho. Caralho. Mano, pior que é fácil por causa disso, né, velho? Que a gente não pode ficar morrendo. Dois segundos pra bofar o bagulho e o bagulho atrapalhou. Acredito nisso. Eu vou ficar até na forma do... Gummy Beer aqui, porque, né? Nem. Eu sou o Gummy Beer. Nós vamos perder a pedra. Perder a pedra é ruim. Só não vai upar tanto. Caramba. Eu vou uma runa. Eu acho que eu tenho aqui, velho. A sua sorte eu tenho aqui. Não. A sua enorme sorte eu tenho... A runa... Que não acaba mais. Minha runa. Minha runa ela aí, velho. Já foi. Minha runa. A runa... A runa a mala aí. Bora, Hilda. Tá com manana. Estaca, 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 estaca. Estaca, vai tudo pro inferno. Obrigado, velho. Fudeu, velho. Não tem BLzão, não. Não, vamos na cal. Só come. Come. O cara começa a fazer DPS, velho. O cara quer... É mesmo? O cara... A gente poderia ter matado. Se o Pedro tivesse aí, o DPS estava bem melhor. Não é, então. Aô, tá gravado essa, hein? Tês. Bora lá. Bora. Estaria melhor porque era mais um. Não falei assim. Ah, cuzão. Corrigindo meu problema. Aí não proca nada, velho. A galera procou tudo. Ah, ha. Tem que matar o Adi aqui mesmo. Sai, Thiago. Sai, Thiago. Sai, Thiago. Sai, Thiago. Sai, Thiago. Tem que virar um ursinho aqui porque... Quase afora. Caramba, o dano desse... Estou no bicho aí, Pedro. Deve matar o Thiago. Uh. Não tem bolho. Estonei, estonei, estonei. Caralho, agora tá em mim, diabo. Disse. Nossa senhora. Deu até a cara de pau falar que veio ajudar nós ainda. This aí foi foda, não. Agora, onda de magma, corre para a pedra, corre para a pedra, corre para a pedra, esconde atrás aqui, carai boa vei, salvou, olha o Deca morreu, você já está ajudando muito cara, obrigado por te ajudar mais ainda, é só culpa mesmo, você acha que é minha? Boa, o cara nunca tinha feito a parada, concluiu uma masmorra nível 2 ou superior dentro do limite de tempo, por isso que ele está feliz aí, agora o item, o item, o item, nossa senhora, 910 em, alguém quer isso aqui? Hum, acerto, cara, acho que acerto crítico é melhor para mim, cara, não sei, não sei, deixa eu ver se a sandália, não vei, valeu, valeu, brigadão, é isso aí guys, valeu todo mundo, muito obrigado, vou postar esse vídeo aqui, porque ficou muito louco, as quedas, a Blizzard está trolando minha internet também, tá foda, guys, até amanhã, abraço, é nóis, tchau